Música 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 E aí nós vamos sair devagarzinho Pode ser Pode ser Opa! Jesus, olha! Eu estou falando. O que é isso? Não, Greg! Cuidado, Greg! O que é isso? Isso é enxame? Enxame! Sai, sai, sai! Enxame! Aquilo... Não é enxame, então? Que porra é essa? É um drone mesmo passando aí em cima. Apaga na tela! Apaga na tela! Parou! Parou, parou, parou! Está parado, olha! Aqui! Nação, tamo junto! Chique, 10! Salve, nação! Beleza? Chique, Joe! Chique! Deixa o like, se inscreva na KBC, você que não é inscrito, quem é inscrito, dá aquela olhadinha pra ver se permanece. Tamo junto! Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz. Faz leituras espirituais e abertura de caminhos. Isso aí pessoal, e tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família! Leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, para sua consulta, o Instagram da Fernanda, está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela, vamos que vamos! Família, estamos aqui ainda naquela fazenda, né, que vocês devem estar assistindo aí. É... Cara, investigações, vamos dizer, perturbadoras. Verdade. Impressionantes. Porque assim, família, essa área, ela é muito grande. Ela, cara, é... São matas, montanhas aí. Então realmente é um local aonde, segundo eles, né, tanto a senhora lá que já é antiga por aqui. Isso mesmo. Conhecem muitas histórias. Família, é... Tem um bambuzal, né, na parte dos fundos, aonde, por incrível que pareça, de outras pessoas, de terceiros. Né, Gleição? É isso aí. Já escutamos histórias perturbadoras desse local. E assim... Olha o nosso amigo Urutau, Urutau chegou junto aí. E, família, como eu falei, ela já é antiga aqui, ela conhece muita coisa. Uma senhora íntegra ela, o nosso amigo, como é que chama ele? O Braz. O Braz, a sua esposa, a sua família. Um abraço. Um beijão pra vocês. Obrigado pela credibilidade. É isso aí. Né, pela autorização. Eles contaram uma história assustadora pra gente. Tanto de uma criatura e de uma presença espiritual. Verdade. Escutem aí, ó. Estamos aqui com a dona Glória aqui, agora ela vai dar alguns relatos aqui sobre essa região aqui. Dona Glória, faz quanto tempo que a senhora mora aqui? Eu fui nascida e criada aqui. Nascida e criada aqui? Nascida e criada. Ah, então a senhora já viu muita coisa aqui nessa região. Ah, muita coisa. Nossa. Dona Glória, na questão do bambuzal lá, vamos por partes que lá parece que é bem complexo, né? A senhora, um dia de tarde, a senhora viu algo. A senhora e quem mais? Aí eu e a minha entrada, nós estávamos lenhando. Ah. Era meio dia. Daí ela pegou, falou assim, nossa, nós estamos meio dia aqui no meio do mato. O pai falou que aqui é perigoso. Aí eu falei assim, ah, mas não é não. Daí ela viu primeiro do que eu. Daí ela foi num lugar lá, catando a lenha dela, até deixou um monte de lenha lá, que ela ficou com medo. Mas daí eu fui, a hora que eu abaixei pra me catar, que eu levantei a cabeça, eu vi. Nossa. E eu peguei e saí correndo. Mas assim, qual que era? Eu só estava comentando, ele não tinha pele? Como é que era a aparência dele? Não tinha pele, o olho dele era um buraco. Caramba. É. Não tinha, então tipo assim, parecia realmente uma, um corpo em decomposição mesmo. Uma pessoa apodrecendo. Daí a hora que nós passamos a cerca, que saímos pra cá, aí que nós olha lá, já estava lá em cima já. E estava subindo. Já estava subindo, já estava, já tinha chegado lá no mato lá em cima. Caramba. No matão lá. Então as pessoas ali de noite também falam, então com o corpo seco ele fica ali naquele bambuzão. Fica. A pessoa também contou pra mim, sobre a história de uma mãe com uma criança, naquele bambuzeiro lá. Parece que ele chora, como é que é? É, a mulher morava lá, aí ela perdeu a criança. Morava na onde? Morava lá naquele bambuzeiro. Lá tinha uma casa. Ah, lá tinha uma casa. É, tinha uma casa. Aí ela morava lá, daí ela perdeu a criança. Daí veio dela fazer um enterro, né, digno pra criança. Aí jogou no meio do bambuzeiro. Ela jogou a criança no meio do bambuzeiro? Sem, sem batizar, sem nada. Daí a criança chora. E o meu irmão, quando ele morava aqui, sempre quando ele ia pra lá buscar água, ele encontrava com um caixãozinho de criança e o pessoal carregando a criança. Como se fosse um enterro? Como se fosse um enterro. Ele chegou aqui sem fala. Aí a mulher dele falou, o que que foi dito? Aí ele não falou não. Aí depois que passou o que ele falou. A minha mãe quando ia lenhar lá, que antigamente tinha um calipau lá, ela ia lenhar todo dia cedinho, e seis horas da manhã, ela tava lenhando lá. Daí ela escutou a criança chorando. Ela escutava a criança chorando? Escutava. E nós, quando era, era assim, época do Natal, não, do Ano Novo. Do Ano Novo, daí nós fomos lá pra nós ver os fogos lá em cima, lá. Daí nós fomos até lá perto, lá. Daí nós saímos de lá correndo. Tava chorando a criança. A senhora escutou também? Desespero, é. Meu Deus. Desespero. Aí a minha filha também, a mãe, eu nunca mais vou lá. E todo ano ela ia lá no vagar, não vai mais não. Outra coisa, agora há pouco a senhora contou a questão do caixãozinho. Da procissão, né, que parecia uma procissão com um caixãozinho. Assim, como é que do lado, será que não tem ligação, né, cara? Tipo assim, parece que, sei que alguém veio velar a criança, fazer um enterro dela, que como eu só falo, a mãe jogando no bambuzão, né, mano? E tem essa história também dessa procissão com o caixãozinho que anda por aqui, né? Interessante, né, cara? Valeu a pena salientar isso, né, mãe? Isso pode ter assim, porque esse caixão vai até lá. Ó. Ele via. Parece que alguém meio que velou, não sei, cara. Que interessante, mano. Pessoal, estamos aqui com o Braz aqui, ele também vai contar um relato de algo que aconteceu com ele, exatamente no mesmo bambuzeiro que a dona Glória acabou de contar aqui pra gente aqui. Meu amigo, o que que houve com você naquele bambuzeiro? Aí eu fui dar manhada num gado que tava no bambuzeiro ali, sempre escutava um barulho do bambuzeiro, parece que um barulho do bambu quando barrela um no outro, fica fazendo barulho, estalando, estalando. E eu fui lá ver perto, ver. Aí eu toquei o gado pra cima e fiquei escutando, sondando bastante. Aí continuou o barulho, continuou o barulho, mas nisso ele veio vindo pra mim e continuou batendo. Aí veio em cima de mim e eu saí correndo. Caramba, mano. Aí depois eu voltei, olhei, espiei bem, aí depois eu não fui lá mais não. Eu voltei pra trás até que eu tentei minha esposa e falei, ó, lá eu não volto mais não. Até que eles cortaram um bambu, me chamaram pra ir lá e eu falei, lá eu não volto mais não. Você não volta lá de dia nenhum? Não, lá eu não volto não. Ô Braz, e assim, o que que é legal, a gente fala assim, você é um, você conhece, é, só por perguntar, não tinha chance nenhuma de ser vento, aquilo veio pra sua direção, né irmão? Não, não tinha vento nenhum aí. Ó. Não tinha vento nenhum. Nessa hora não tinha vento. Isso era o quê? 5 horas da tarde? Caramba, mano. Então eu não tinha vento aí, eu piei bem, falei, não, lá eu não vou mais. E continuou batendo barulho, fazendo barulho, batendo, batendo, mas lá eu não fui mais. Aí o gado vai lá, eu fico olhando de longe lá de cima, ali onde eu mostrei pra vocês ali, eu fico olhando, mas lá também não vou mais. Família, histórias contadas aí, certo? A partir de agora, venham com a cabeça dentro dessa mata. um buraco de cobre. Ah, com certeza, Dino. Ah, com certeza, Dino. Ah, Dino. Com certeza. E aí, você pode... Ah, meu irmão. Um buraco de cobre, né, João? Um buraco de cobre. Um buraco de cobre. Ah, um buraco de cobre. Um buraco de cobre. Um buraco de cobre. Tem osso? Tem. Tem uma vaca morta de cima, não é? Sim. Olha o meu coração, olha o meu irmão. O que é que não lhe, irmão? Estranho. Nossa. Olha esse aqui, olha. Não é daquela vaca não, aquela vaca não é recente? Não, essa aqui é outra já. Olha o outro aqui, olha. Olha o outro aqui. Mais uma aqui, olha. Olha. Olha aqui Nossa, vai lá para o fundo Olha isso, João Vai lá para o fundo, João Olha que perfeita, cara E vai, vamos embora Se eu te falar vai O Guilherme já está lá embaixo Alguém está pensando Se não a gente vai, daí o Guilherme já está O Guilherme já está Sempre tem que ter um riozinho Um lugar que o pessoal fala De corpo seco Pode falar corpo seco? O que eu falei demais? Então, Luiz, queria saber Parecia alguma coisa se mexendo Tipo no vento, né? Não chacalhou nada, meu irmão Não chacalhou nada Aqui é uma cerca, viu? A gente vai para outro local, né, mano? É O Guilherme já está O Guilherme já está Eu achei que a trilha ia embora, mano Eu também Pensei que a trilha ia embora No meio da mata Pensei também, viu? Mas eu acho que a trilha, cara Eu acho que a trilha assim Tá Muito bem Tá melhor lembrando Né? É nesse banguzal Né, Tio? Isso Que o pessoal também Escuta a criança chorando Né? Fora as histórias do corpo seco aqui Tem a história da criança Que a mãe deixou aqui Exatamente, entendeu? Alguma presença espiritual Que perde a gente? Vermelho, irmão Eu vi Olho vermelho, irmão Te agradeço, ó Esse aparelho na minha mão Eu vou detectar a sua presença Aqui, ó Tá filmando? Tô Você quer se identificar pra mim? Olha E só um barulho, ó Peraí E pô O que foi isso? Esquisito, meu, João Peraí, peraí, peraí Pera, Diogo Peraí Pode ser, João? Pode ser, João? Não, não Vou fazer um espiritibox Carabalho, ó Carabalho, ó Carabalho, ó E aí O que é isso? Enxame. Que porra é essa, cara? Batida pra cá, enxame. Enxame? Enxame. Tem certeza? É. Paga no terno. Paga no terno, vai vindo ser. Paga no terno, irmão. Beijão. É, para não ficar na mata, a manifestação da batida aqui, irmão. Ó. Ó o barulho. João, João, vim aqui, vim aqui, João. É difícil. É bom? Sim. aquilo não é chame não por essa é um drone é um drone mesmo passando em cima é um drone meu irmão nessa hora essas horas mas noturno é um drone você ouvi o barulho ouvi acho que pegou joão pegou sim na hora que o caramba e aí e aí e aí e aí e aí e aí E as batidas, João? E as batidas? É o cara que ergueu o drone. Oh! Irmão. Porra de drone que é esse, Gleison? Da onde veio? Oh! Para que não tenha, para que não tenha. Está vendo nós. Para que não tenha. Calma, calma. Calma, calma. Vai. Irmão. Essa hora aqui, irmão, fica esperto, irmão. Se parar agora. Irmão, parou. Parou, 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 parou. Está parado, mano. Aqui. Irmão, vamos se proteger, mano. Vamos se proteger, o cara vai me dar tiro. Vem aqui, Gleison. Sai daí. Mano, vai dar tiro na reta nossa, o pó nosso, mano. Não pode ser, mano. Não estou fazendo nada. Mano, seja. Olha lá, está andando de novo. Parou, lá, você que parou. Está com o drone? Não sei, irmão. Não, não. Não, não. Não, não, não. Agora, mano, a investigação ficou esquisita, cara. Ficou de nós. Aqui, deixa eu falar para você. Hã? Será que ele não deixou uma pessoa ali só armada, mano? Pode ser. Mas por que, pô? Nós não estamos na... Mas é... A ver o vizinho não sabe, João. A ver o vizinho... Está roubando o gado, né, mano? Roubando o gado. Porque tem fazenda lá para o fundo, tem uma, né? Tem, tem mais uma. E aí, o que você acha? Ah, foi embora? Passou reto? Então, o carro foi embora, mano. Mas será que não deixou uma pessoa ali, mano? Mas para quê, gente? João, perigoso, João? Não, mas deixou ali para quê? Ah, João. Porque pode ter... Pensando que a gente está mexendo com roubando o gado, mano. Não, mas o cara não viu nós. Não tem como o cara ter visto nós. Quando ele viva o farol, né? Pagamos as lanternas, não é mesmo, Gris? É. Ele não viu nós. Ele parou por outro motivo. Agora esse drone foi foda, mano. Não, o drone veio, veio. Batei ver se o drone... Certo, alguém levantou o drone. Viu as nossas lanternas. Falou para ele que era aqui. E parou ali. Para ver. Olha, família. Tem coisas que acontecem, né, João? Nossa, mano. Coisa para a cabeça. A luz ali, mano. Que porra é essa, mano? Que que é isso, cara? Que que é isso, João? Tem um guarda, alguma coisa aí, mano. Mas, ô... João, a luz ficou amarela? Ele está batendo de baixo, de cima... De baixo para cima. Bate para a lanternha para a feira, Gris. Não bate não, meu irmão. Não bate não. Caraca, meu irmão. Que que é isso, cara? É que não conhece, camarada, ó. Olha a luz, cara. A luz parou, mano. Eita. Deve ser de algum lugar, mano. Alguma festa. Também ia ficar parado. Sumiu. Irmão, o que que é isso? O que que está acontecendo aqui, mano? Não, não, paga essa lanternha, Jô, Gris. Paga, paga, Gris. Olha. O que está acontecendo, mano? Eu ia pôr essa noite, como uma das noites mais doidas, assim, atrás de umas três. Eu vou pôr ela na frente agora, porque eu não estou entendendo mais nada, cara. É luz de bater de baixo para cima. Isso, foi, 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 foi. Não é nada, cara. Não é nada que veio de cima. Foi de baixo para cima. Foi. Só que ela fez um movimento esquisito, né? Fiz um movimento diferente, mano. E ela pagou. Pegou aqui. Pegou certinho. Não estou conseguindo investigar, mano. E agora, mano? Eu não sei o que fazer, se você é verdade. Mano. Mas é engraçado, cara. Você sabe que foi engraçado? Mas estava com a luz apagada, não é, John? Isso. Foi ligar as lanternas e aquilo lá apareceu, mano. Vamos ligar de novo para ver, mano. Vamos ver. Parece que vamos ligar as lanternas de novo. Vamos ver se aparece de novo. Ah, então pera aí, toma. Já que vocês querem. Vocês querem barulho? É, mete a laser, John. Boa. Coisa louca, irmão. Coisa louca. Agora, só, não vai nada. Batendo para cima, família. Ó. Tem um barulho aqui, ó. E aí, ô, João. Que isso, mano? Quer descer ali? Vamos descer um pouquinho para baixo ali, para ver. Olha aqui, ó. Coçada. Quanto boi morto, mano. Nossa. Aqui está parecendo cemitério de boi, mano. Então, tipo assim, ó. Se a gente for tentar se localizar as batidas. Veio daqui, meu irmão? Foi. Foi daqui mesmo. Da mata. Tá vendo lá? Tem o olho ali, mano. Olha lá. É um bar, será? Pode ser, já. O drone de novo. O drone de novo. Não, oi. Barulho. Barulho. Não, estão vigiando a gente. Por que você está falando isso? Por que, Gleice? Ah, que eu senti de ver um drone aqui. Ué, mas cadê ele? Mano, ele estava ali por cima. Foi embora. Ele não ficou, né, Joe? Gleice, a hora que ele estava com a lanterna acesa, se ele estivesse atrás de nós... Ele vem aqui. Joe, você tem lanterna, mano. Não fica descuidando. Sabe por quê? Se ele estivesse ainda na caça nossa aí, alguma coisa? Ah, não vai entender mais não. Certo. Ele vai parar para você. E pode ser um drone com visão noturna. Mas aqui por quê? Né, Joe? Por que alguém levantaria um drone de visão noturna aqui nesse lugar? Não desmerecendo, mas aqui é uma mata, aqui é tranquilo. Só se não é tão perto de algum local que não era para estar. É isso que eu estou pensando. Ah, boa. Entendi. Entendeu? Né, Joe? Não pode estar perto de algum local que não era para nós estar. Aí eu vou tentar com fé. Agora, irmão. A luz ali no céu. Aquelas quatro luzes ali. Estranho, né? Vou demorar um bom tempo para tentar explicar para vocês aquilo ali. Assim, deixando bem claro para mim. Não estamos falando, né, Joe? Que é algo sobrenatural. Não, não é bonito. Não estamos falando que é algo extraterrestre. Não estamos falando isso, né, pessoal? Mas que foi estranho. Foi? Eu estou colocando mais do que tem gente observando a gente. É. Ah, eu sei mal o que eu estava falando para a verdadeira. Família, eu liguei aqui a térmica. Isso aqui. Chique. Vamos voltar aqui. Olha, família. Não tem nada o que falar para vocês. Vamos virar para cima aqui, né, pessoal? Tinha um drone aqui. Não sei se ele estava espiando o nóis. O que ele estava fazendo. Agora há pouco teve uma luz louca ali. E o engraçado é que tudo isso foi depois das pancadas, né, pessoal? Foi. Isso mesmo, Joe. E logo em seguida parou um carro. Ah, esqueci. Não, Grecia. É tanta coisa, né, Joe? Aconteceu. Joe, posso entender a sua, irmão? Tá. Aí eu fico vendo isso aí. Para mim, dá para mim só andar. Eu já fico sem saber o que aqui. Parece que tudo está conspirando para não gravar aqui. O lugar louco, mano. Isso aqui é? Olha isso. Nossa senhora, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, vou. Bombuzal gigante, né? Isso aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Eu tenho que ter Já que dá pra pisar Essas coisas fofas assim Tem cascavel rolado, mano Sério? Sério Cuidado, mano Opa, opa Quer pegar umas bolinhas aí? Pode ser, João Pode ser Tá bom Vamos lá em cada canto, mano Pode ser, pode ser Pode ser Nós estamos Sabendo De uma criança Que diz É Agora a pouco Nós podemos encaminhar você O que você O que você acha? O que você acha É É Bíblia Irmão 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 Vou falar pra você, cara Quiser fazer um speedbox, irmão Sabe o que tá acontecendo aqui, mano? O que você acha É O que você acha? É Boa noite E aí Sabe o que vai fazer um speedbox, né? Vai! 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 Vai na onde? Ó! Viemos aqui Tem pessoas da redondeza aqui Já chegaram a ver a criatura Que ela mesmo falou pra gente que seria um corpo seco Morto? Um morto Também contou pra gente Um fato De uma mãe Que perdeu seu filho E jogou aqui na mata Uma mulher Uma mulher Uma mulher As pessoas escutam o choro dessa criança aqui Quem seria essa pessoa que você ficou aqui? É o filho da moça? Uma vozinha Ah, um bebezinho falou Falou mãe Isso mesmo Oi Quem que é você? Quem que essa criança falou aqui? O que que você tá fazendo aqui ainda filho? O que que você tá fazendo aqui ainda filho? Ainda Preso Você é um anjinho Não 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 tive um enterro Falou isso mesmo Falou isso mesmo Falou isso? Então Quer dizer Quer dizer Você não teve um enterro O que que houve com você? Conta aqui pra mim O que 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 houve? Qual foi a causa da sua morte? Eu tinha queagou Que que normal Com ça Que n'vei Não temo Cuidado ele devido Cuidado illustrated Vamos, meu amigo. Nós estamos com autorização aqui, tá? Oh! Não pode, cacete. Irmão, nós estamos com autorização aqui. Oh! João. Lanterna, pô. Acho que melhor sair fora aqui, João. Lanterna, irmão. Vem pra cá, ele tava na lanterna. Oh, o Brás deixou a gente ficar aqui, viu? Oh! Mandou a autorização. Nossa, mano. Nossa, mano. É você que está com o drone? O que foi? Tem alguma fazenda com segurança aqui? A gente sai fora Oi, irmão, desculpa Não estamos fazendo nada de errado Então pensa bem Aqui é a área particular também É, não tem mais como ficar aqui não, João Você é louco, mano Por que não responde? É isso que já faz Ah, calma Vou pegar a polinha Vou pegar Não foi lanterna não, né, João? Está esquisito pra caramba o lugar aqui, João É louco Olha o espaço aqui Deu acolo Deu as costas Aperto É, eu vou pegar a montagem Aperto 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 Ah Ah Vou pegar Vamos Vou pegar Tem mais uma aqui ó. 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 Ó 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 ó. O que é isso? Não, Clem! Cuidado, Clem! Clem! Bom, vai para ele volar atrás. Vai para sair! Vamos! Cuidado, irmão! Clem, é fechado! Muito bem! João, dá a volta por cima! Dá a volta por cima! Dá a volta por cima! Gente, não tem nada não, mano! Nada! Nada! Opa! Jesus! Opa! Jesus! Opa! Jesus! Tem nada não, João? Nossa, irmão! Vou embora, mano! Então! Eu ia até falar para vocês ali! Vocês viram a quantidade de válvula de escape? Não tem nada! Só que as daqui não tem não! Só aqui! Só aqui! Olha, rapaz! показadores que vocês viram! Eu tenho aqui! Eu vou... Eu vou acertar! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Vou acertar! Eu vou acertar! Não tem nada! É o segundo ponto! Eu vou acertar! Cruz! E aí E aí